Nós somos responsáveis por tudo que acontece lá fora, tudo, porque nós somos uma coletividade. Então, imaginem só um lugar, uma cidade, onde todos pensam igual, todos sentem igual, todos falam da mesma maneira. Eu conheço lugares onde você chega e as pessoas só estão reclamando, as pessoas só estão criticando, só estão na frente da televisão vendo noticiários e repassando aquele noticiário um para o outro, igual praga mesmo. Aí fica aquela negatividade na cidade. O que vocês acham que acontece com aquela cidade? Já que nós temos malhas magnéticas ao redor do planeta Terra, em cima de cada cidade nós temos uma rede energética. O que vocês acham? O que é essa malha que a gente tanto fala, a malha magnética do planeta Terra? É o acúmulo dos pensamentos e das emoções dos seres humanos. Então, quando você chega num lugar e o clima ali está tão pesado por causa das emoções e dos pensamentos das pessoas, o que é que vocês acham que vai acontecer ali? Então, somos sim responsáveis por todas as coisas que acontecem no externo.